E não vai comer deles e comidilas, eu sou Ediano Sardinha, seja bem-vindo para mais um vídeo Você, você mesmo que está assistindo esse vídeo e não está inscrito aqui no canal Você não vai chegar até no Natal Não vai ver o Pai Natal Então, desça um bocado a tela, se inscreva aqui no canal Ativa o sino das notificações, não esqueça Claro que era uma brincadeira, não assustem Mas é importante fazer lembrar que se você não se inscrever aqui no canal O teu computador vai explodir, o teu telefone vai explodir Todo sítio onde você está assistindo esse vídeo vai explodir Então, desça um bocado a tela e se inscreve no canal Tem recebidos aqui, Angola Chegou aqui o Mamu D'Angolis, você já sabe, quando chega aqui algo de novo é D'Angolis E dessa vez eles disseram o seguinte Olá Teandro, Angolis é o prazer de convidar para ativar o novo Passatempo Patriota Um ano de supermercado grátis no Intermarket Uau, supermercado já tem um ano O período de festa está próximo e para nós o momento em família são muito importantes Queremos mostrar ao mundo como as famílias angolanas são unidas Publica nas suas redes sociais uma foto da tua família e marca a nossa empresa para vermos Para o Instagram, arroba, angolizar, hífen, angolo, eu traço debaixo, angolo Para o Facebook, arroba, angolizar, só E portanto, já está a participar A foto vencedora ganha um ano de supermercado grátis Uau, o Patriota tem esse bambu aqui, olha Tem feijão, tem arroz, mais feijão, mais feijão Esse é o mesmo da Angolizar, como já sabem que aqui mesmo nós gostamos de arroz com feijão Só mexeram, então mandaram já esse bambu bem de arroz com feijão, arroz com feijão Esse aqui é feijão branco, feijão, manteiga, manteiga não era de outra cor, não era de outra cor E feijão pinto, qual é feijão pinto? Esse é feijão super apunhado, qual é feijão pinto esse? Ou será que o nome do prado é pinto? Fica também, aí Então os comentários de notícias, as notícias de hoje são Agora vai fornecer geradores para superar crise de energia elétrica em São Tomé e Príncipe A enraguda educacenda, negam que usaram jarda Bruna Gomes é condenada a 4 meses de prisão Humildade e cavalheirismo de João Lourenço é evidenciada na sua viagem em Moçambique Bombeira que faqueou o marido é condenada Então se você quer ver essas notícias aqui, a série desenvolvidas, então Deixe um bocado a tela, inscreva no canal Vamos lá! Angola vai fornecer geradores para superar crise de energia elétrica em São Tomé e Príncipe Aqui na vaga eu fico com um like E é tipo, você que está assistindo esse vídeo, deixa só aí nos comentários Qual é a situação de energia na tua banda? A energia ainda não é aquilo que era de verdade Tipo, por exemplo, aqui há duas semanas tivemos grandes problemas de energia Energia toda hora a faltar, vai e bem, vai e bem Batei a 18 horas a energia já foi Nós aqui ainda não superamos bem o nosso problema de energia Mas nós vendemos energia para a Namíbia E ainda vamos oferecer geradores para São Tomé e Príncipe É uma like dizer que não devíamos estar a fazer isso Quanto os outros estão a precisar Mas eu acho que primeiro arrumamos em casa para depois ir arrumar lá fora Pelo menos é o que eu penso Não sei se eu estou a pensar mal Mas eu acho que nós devemos primeiro nos organizar Para depois ir ajudar lá Tipo como nós fizemos antigamente no passado Primeiro conquistamos a independência do nosso país Depois fomos ajudar os outros países a conseguirem a independência deles Eu acho que isso é importante, né? Não sei, vocês digam aí nos comentários Mas eu acho que primeiro arrumamos a casa Depois vamos varrer a rua A humildade e cavalheirismo do presidente João Lourenço Foi evidenciada mais uma vez Como nós sabemos, o presidente João Lourenço está a passar alguns dias em Moçambique Está a passar ou já passou Não sei se ele já voltou, então tenho a certeza Mas enquanto ele esteve lá Algumas coisas caricatas aconteceram Que tipo, para nós é... Tipo, deixa mesmo a pessoa de boca aberta É que o presidente quando esteve a fazer os seus passeios Ele esteve em um resort E nesse resort onde ele esteve Ele estava a carregar a bolsa da primeira dama A dona, doutora, engenheira Para que todo mundo é engenheiro A primeira dama, Ana Dias Lourenço Onde ele levou a mala Levou as coisas dele Sem entregar nos guardas Como estamos acostumados a acontecer aqui Na banda E ele tipo, carregou, levou Chegou lá No sítio onde tinha que chegar Cumprimentou humildemente Os trabalhadores Os trabalhadores responderam Os trabalhadores só deram conta que era o presidente Depois que eles falaram que o presidente estava ali Epa, mostra que o presidente João Lourenço É mesmo um id diferente E gosta mesmo de mostrar-se para o povo Eu gostei dessa parte dele Fez-me lembrar ao presidente de Portugal O professor Marcelo Rebelo de Sousa Quando esteve cá, lá na ilha Muita gente tirou fotografia com ele E ai, deu mesmo uma aula de humildade E eu acho que o comandante de Mimoso Aprendeu mesmo isso com o professor E ficou muito bem E a bombeira que esfaqueou o marido no pescoço Algumas semanas atrás Ela foi levada a julgamento E foi condenada a 12 anos de prisão Segundo os laudos, segundo a história Parece que o jovem chegou em casa embriagado E quando chegou, quis sexo com a esposa E a esposa não quis Onde depois de muita luta Ela pegou numa garrafa de champanhe Deu da cabeça do jovem E depois de ter feito isso Ele desmaiou Ela pegou, foi na cozinha Aqueceu a faca E foi picar-lhe ao pescoço Também disseram que foi várias vezes E ela ficou aí A olhar ele a contorcer-se com os ferimentos E depois ela acordou sozinho Foi procurar ajuda nos vizinhos E os vizinhos conseguiram ajudar o médico Motivos para isso É mesmo, é bizarro É bizarro Porque ele chegou bêbado Que é italiano embriagado Tentou esforçar a mulher Para fazer sexo E ela não quis Até certo ponto No meu ponto de vista No meu ponto de vista Aquilo era uma tentativa de violação Não interessa se você é casado com a pessoa Se você é namorado da pessoa Mas quando você tenta fazer sexo Sem consentimento com uma outra pessoa Aquilo é violação E até aí Para mim é assim Se para vocês não é Para mim é Não interessa se está casado há 50 anos com essa pessoa Você tentar fazer sexo Tanto homem quanto mulher Tentar fazer sexo com alguém Que ela não quer É violação É o que eu acho Claro que teve lá a discussão Eu acho que o que ela nunca devia ter feito É a tentativa de assassinar Porque aquilo foi uma tentativa de assassinar Quando ela pega Aquece a faca E pica no indivíduo Claro que eu também acho Que para isso acontecer Já teve antecedente Com certeza Já aconteceu coisas graves Naquele casamento Para chegar até aí Então São 12 anos De reflexão Para essa bombeira Eu acho que é justo Não são os 24 De pena máxima Que nós temos aqui na bala Mas 12 anos É justo E com certeza Que se ela se comportar bem Vai sair antes dos 12 anos Mas é triste Ver que não é a primeira E os casamentos agora Estão assim Tipo Violência doméstica E cada vez mais brutais Se não sai alguém morto Sai alguém gravemente ferido É assustador Como é que os casamentos Estão a andar aqui na bala Muito assustador Falando em crimes e prisões Vamos lembrar da Apresentadora Agora atriz Também Parece que é radialista Também Não sei Mas A Bruna de Souza Foi recentemente Condenada A 4 meses De prisão Mas que foram Convertidos Em multa Onde chegou Até Acho que 98 mil Quangas Eu acho que foi isso Nem Acho que foi isso Que foi Foi condenada Mas foi condenada Lembrando que A Bruna Souza Leva sardinha Pela tradição Da minha família Todos os sardinhas São famílias Dependente Da idade São primos Tios E Sobrinhos Eu tenho Várias E várias Famílias Com o nome De sardinha Que eu fui conhecendo Ao longo Do tempo E pela árvore genealógica Comprova realmente Que os sardinhas São famílias Então Pela tradição Da família sardinha Sim A Bruna Souza É minha prima Mas a Bruna Souza Quando eu lhe confrontei Isso Ela disse Que não Não somos Necessariamente Família Não sei se ela estava A pensar Que eu ia ir lá Tipo Lhe pedir dinheiro Coisa assim Do gênero Mas Nunca ia fazer isso Como eu nunca fiz A nenhum sardinha Que eu conheci Depois De Tá já Adulto Né Tá mais velho E é algo Que eu nunca vou fazer Também não tenho Por que Mesmo que eu Esteja Tipo Muito Male Mesmo Da minha vida Sardinha É só minha família Considero muito Mas não é até aí Mas isso tudo Para dizer o que É uma cena De família Se mambo Dos sardinha Se bebedarem Irem conduzir Ah não falei A causa A causa É que Ela estava Conduzida Embriagada E ela foi Apaiada Pela Blitz Foi presa E condenada Aos quatro meses Depois Que foram Revertidos Para É Multa Então Para dizer Que isso Não é novidade Só esse ano O meu pai João Manuel Sardinha Foi preso Duas vezes E foi convertido Também A multa Essas cenas Então Para os sardinhas Isso não é Novidade Então Bruna Que fala Que não é minha prima Só para lhe dizer Que Não é a primeira Sardinha A ser Presa Por consumir E Conduzir Embriagada Não é a primeira Também não vai ser Se calhar Se eu bebesse E conduzisse Também já ia Tá na puzu Mas O ereva Passou E o assunto O assunto Aquele Esse mesmo Assunto rígido Foi um dos assuntos Mais falados Da semana Que é o caso Das rabudas Do Cassenda Que tiveram Essa semana No Zap News E elas disseram A Samanta E a E a Patrícia A Samanta e a Patrícia Disseram que Não usam Jarda Elas Afirmaram Categoricamente Que o seu corpo São fruto De quatro anos De academia E suplementação Mais uma vez Lembrando que A Jéssica Que também Estava a falar isso O rabo dela Arrebentou Na semana Antepassada Com um corpo Assim Você vai me falar Não fez nada Não fez nada No rabo Epa É O mundo A ver E Elas A contrariar Se elas falam Se elas falam Que não usaram Pronto Elas falaram Mas também Nós somos livres De acreditar Ou não E eu pessoalmente Minhas irmãs Eu não acredito Nada disso Eu não acredito Usaram Jarda Usaram Sim Vai ficar Assim A palavra Dela Contra A minha Contra A nossa Palavra Para mim Que elas usaram Jarda Usaram Agora Vem aqui Mentir o povo Ah não Nós nos amamos É Balela Balela Jacapalade Essas emboas são A versão feminina Do Jacapalade Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça Eu sei que você que está assistindo Não é inscrito do canal Se você for mesmo inscrito do canal Deixa aí nos comentários Que sim Eu sou inscrito do canal Ou sou inscrito do canal Deixa nos comentários Que eu quero ver Eu quero ver Quem que são Mesmo Os verdadeiros inscritos do canal Então Se você Não for inscrito do canal Se inscreva no canal Não quer ver o Pai Natal Não quer ver o Pai Natal Então Se inscreva Aí No canal Não esqueça de compartilhar Para os teus Brada Para os teus amigos O vídeo aqui do canal Viste como Se inscreva Dá like Comenta Compartilha Assista esse vídeo Que está aqui Mas vamos lá com o dedo O concursor Nós nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Bazei